Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta de GTA V no online pra fazer uma corridinha E hoje galera, essa corrida aqui é bem hard É um allride de balsa, curvado Bem foda, coloquei uma voltinha só São 29 checkpoints, a minha corrida é CPM Hard Barge E vamos lá, tô com uma galera aí, 7 pessoas Galera, tudo de Osiris Tem um T20 ali na frente também Tava aí combinando esses dois carros Vamos lá, parece ser bem foda essa corrida Bem hard mesmo A gente vai ter que fazer um allride Que ele é curvado, tem uma curva bem insana ali no meio Vamos lá, tamo aqui no rolezinho Todo mundo aqui juntinho, ó Trocando vácuo Na verdade não tem vácuo, mas Mas foda-se, tá trocando vácuo Vamos lá, olha essa curva cara Que inclinadona Galera, foi tudo lá pra cima no barranco Vamos lá, não sei se eu vou demorar muito tempo pra fazer isso aqui Eu acho que provavelmente vou demorar bastante Porque é bem foda Só pela imagem, acho que vai Dá pra ver que eu vou ficar bastante tempo Vamos lá Tô aqui nas uvas, ó Na Califórnia Vamos lá Caralho, meu rolezão, hein Eita rapaz, chegou a estrutura Vamos lá, vamos ver no que vai dar isso aqui Eita rapaz, olha só cara Caralho, cara Wallride curvado, cara Que irado, cara Muito foda Vamos lá Ah, caralho, cara É só fazer a curvinha Que a gente Chega Ah, caraca, mano É foda, hein Fazer a curvinha Acho que tem um raspa ali Se não me engano Raspa branco ali Ah, mano Tô indo tocando demais pra baixo Que foda, cara Que isso Por isso eu coloquei uma voltinha só Ah, mano Esse aqui tá com, hein Hard, hein Galera, tá saindo Acho que ia sair duas pessoas do jogo Porra Essa primeira viradinha aqui Tá Complicado, cara Ah, mano Agora perdi força Vamos lá Eu acho que é só acertar Só acertar a curvinha aqui Que depois É um all ride normal, né Acho que não vai ter nada de diferente Vamos lá Força Ah, teve gente Porra teve então Segura essa, mano Eu acho que eu raspei Acabei raspando demais Vamos lá Deixa eu já tocar pra cima Lá Segura Ui é, galera Porra, cara Que foda, mano Consegui Era bem isso mesmo Só fazer aquela curvinha Que o resto Seria normal Muito foda, galera Deixa o like Se você gostou da corrida Terminei em primeirinho Divulgue esse vídeo Com seus amigos Colegas E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.